Essa live aqui, ela é sobre a falha de information disclosure, que para quem não sabe, é uma falha que acontece bastante no bug bounty, quando um site expõe alguma informação pessoal dos usuários, informação privada. E a gente vai aprender sobre essa falha de information disclosure aqui na live, e também aprender como hackear usando o Google, para o pessoal que não sabia. O Google é uma das ferramentas que pode ser bastante usada para hacking, então a gente vai ver isso aqui também na live. E para mostrar isso, eu vou chamar o Pedro Nogueira, especialista em web hacking, hunter aqui no Debug Hunter, que manja bastante da falha de information disclosure, para mostrar o conteúdo aqui para vocês. Bom, pessoal, primeiramente, boa noite para vocês. A gente está aqui para falar da falha de information disclosure, tá? A falha de information disclosure, tem muita gente que meio que ignora ela, porque acha que é coisa boba, mas tem falha aí que é boba, né? E está rendendo 300, 400 dólares para quem acha essa informação de... esse dado de information disclosure. Só para vocês terem uma ideia aqui, eu fui fazer uma pesquisa aqui para ver um dos mais recentes, que eu poderia ver com uma POC, alguma coisa do tipo, e acabei encontrando uma de information disclosure que eles acharam no Discord. simplesmente o cara conseguia consultar uma API, né? Na verdade, essa API, ela retornava um dado para o front-end, para a página que estava carregando ali, e quando você fazia um load dela em uma URL separada, ou abria ela e inspecionava no Burp Suite, acontecia que você conseguia ler os dados que estavam passando ali. Então, ele não só simplesmente mostrava o nome de usuário, como ele mostrava o nome completo, que a pessoa cadastra na plataforma, mostrava e-mail, mostrava mais algumas outras informações. Então, o information disclosure não está somente ligado a falhas em web. Às vezes pode ser o que eu considero que não é uma falha, sim um descuido de uma pessoa ter configurado alguma coisa errada, e acaba que aquela informação ali vaza para a internet de alguma forma, e acaba acontecendo a falha, a vulnerabilidade, o information disclosure que a gente pode reportar, se a gente estiver fazendo um pen-test, um bug-about, a gente pode escrever um relatório sobre, e é uma falha reconhecida. Vou compartilhar com vocês aqui. Preparei aqui para vocês uns slides aqui, para a gente poder falar do information disclosure, tá? A gente vai dar um tema de por dentro da vulnerabilidade. Por que por dentro da vulnerabilidade? A gente vai entender os padrões da vulnerabilidade, como é que a gente pode encontrar essa vulnerabilidade, o porquê que ela é aceita, formas de a gente pesquisar essa vulnerabilidade, e também a gente vai te dar algumas dicas aqui de como você pode achar essas falhas e conseguir um balde, por exemplo. Primeiramente, a gente vai falar da parte teórica. Então, a gente vai entender o que é a vulnerabilidade, as diretrizes dela, que nem eu falei para vocês no início. A parte 2, que é a prática totalmente hands-on, onde a gente vai achar algumas falhas de information disclosure, utilizando algumas ferramentas de pesquisa e de indexação, por exemplo, o Google, tá? E também a gente tem um labzinho da Port Swig, eu vou fazer dois exemplos com vocês, e convido vocês a fazerem o restante para vocês gravarem bem como é que a gente pode conseguir a falha de information disclosure, tá? Depois, a gente já falou dos exemplos, né? Na verdade, eu coloquei ele aqui como se fosse o tópico 3, só que aqui seria somente ideias, né? Bom, primeiramente, na parte teórica, a gente vai falar o que é o information disclosure, tá? Information disclosure, também conhecido como divulgação de informações, que é a tradução literal do nome ou vazamento de dados, tá? Então, se eu vazo uma informação, seja proposital, seja sem querer, é uma falha de information disclosure, tá? Então, por exemplo, digamos que... Eu só vou botar um ponto aqui para vocês. No meu Facebook, tem, por exemplo, o meu nome e tem meu sobrenome, tá? Meu primeiro sobrenome, não tem meu nome completo. Só que se eu quisesse optar por deixar meu nome completo, eu poderia ter deixado. Só que é uma coisa com o meu consentimento. Então, à medida que eu falo, olha, Facebook, pode mostrar isso daqui para as pessoas? Não é uma falha de information disclosure, mesmo que você descubra meu nome completo, tá? Ela só se torna uma falha quando acontece sem consentimento ou, por exemplo, seja totalmente fora das diretrizes daquela página em web ali, por exemplo. Então, digamos, não sei se vocês têm costume de fazer compras em sites tipo AliExpress, Shopee, tem a opção de você fazer um comentário daquele produto que você comprou de forma anônima. Então, aparece a primeira letrinha do seu nome e a última letrinha do seu sobrenome, depois aparece um monte de asteriscos ali, quando você decide fazer de forma anônima, beleza? Então, quando eu não decido fazer de forma anônima, aparece meu nome de usuário ou meu nome ali. Só que, digamos que, hipoteticamente, a gente conseguiu achar esse probleminha lá na plataforma da Shopee e conseguiu, sei lá, ver o nome da pessoa que estava comentando anonimamente, tá? A gente só simplesmente deu dois cliques lá, ouviu uma API que trazia por baixo e conseguiu uma informação, uma falha de information disclosure, beleza? Como sempre falo para vocês, se vocês acharem algum bounty aqui do que eu estou dando de exemplo durante a aula, eu quero metade, porque eu fui eu que dei a ideia. Enfim, só botando os pingos nos is aqui. Então, a vulnerabilidade, ela acontece quando algum website expõe de forma acidental a informação confidencial dos dados que estão no site. Em alguns contextos, a gente pode até colocar isso daí também para infraestrutura e aplicações. Então, por exemplo, é information disclosure também. Quando eu tenho um Apache e deixo o Apache lá com o index off, e deixo todos os diretórios na minha web page, deixo um robots.txt, que permite à pessoa encontrar os caminhos daquela página ali. Então, tudo isso é information disclosure. Tudo que é informação que pode ser valiosa lá no final. Por que valiosa lá no final? Então, eu entregando uma URL completa, um admin, barra, alguma coisa, tudo porque foi uma falha de configuração minha, eu consegui aquela informação ali, aquela informação está descoberta para mim, pode me render. Por exemplo, eu consegui logar na página de admin sem permissão, até porque eu tenho a URL toda ali na mão, posso pegar alguma query no decorrer da conversa. Mas tudo isso graças a uma informação que deixaram vazar. Então, por isso que a gente coloca o information disclosure como uma vulnerabilidade também para esses casos. Porque foi a partir dela que a gente conseguiu descobrir alguma coisa. Aqui eu coloquei o que a gente pode encontrar. A gente pode encontrar dados de usuários, sei lá, usuários senha, número de cartão de crédito, pode encontrar endereço, dados financeiros, dados comerciais de empresas também. Então, num caso hipotético aqui também, coisas que eu já vi acontecer, é uma empresa X, tá? Ela tinha uma página e essa página ela fazia um, entre aspas, carregava a cara do website da empresa. Então, por exemplo, aqui no Debug Hunter, pode ser que seja o perfil do aluno, né? Aí esse perfil do aluno carregava uma página específica desse aluno, né? Beleza. Só que aí, quando a gente fazia pesquisa no Google da URL, aparecia para a gente todas as URLs. Então, por exemplo, se esse perfil fosse público, que no caso desse site era, aparecia o nome da empresa que contratou esse software, aparecia a CNPJ da empresa e tudo mais, foi até um caso que eu descobri. Então, por exemplo, trazendo aqui, por exemplo, de perfil, eu procurava lá debughunter.io no Google, né? E ia aparecer para mim o perfil do Pedro, aparecia o perfil do Bruno, aparecia o perfil do José, do Andres, e ia aparecendo para mim. Então, é uma falha de information disclosure, porque uma outra empresa poderia fazer um web scrapping disso, tá? O web scrapping é fazer a coleta dessas informações e começar a vender para outras empresas. empresas, esse mesmo software, né? Empresas concorrentes poderiam vender o mesmo software, uma mesma aplicação que entregasse a mesma coisa, e isso tudo porque ela descobriu a base de dados de clientes através de uma falha de information disclosure. Beleza? E por último também, os detalhes técnicos da infra e de aplicação. Então, posso descobrir qual versão do Apache que está rodando, posso descobrir o perf inteiro da página, isso tudo por uma falha de configuração ou, de alguma maneira, alguém deixou aquilo exposto. Aí eu coloquei um tópico interessante aqui. Ah, mas e daí? Tem muita gente que acha information disclosure porque é uma vulnerabilidade que está à torta e à direita aí na web, e deixa aquilo para lá, entendeu? Ignora aquilo. Eu vou mostrar para vocês uns exemplos aqui. Tem muita coisa que se vocês pesquisarem mesmo, tipo, perder uns 10, 15 minutos ali, vocês vão achar uma falha, tá? Enquanto eu estava montando esse material aqui para vocês, um pouco antes da aula, eu achei várias falhas. Claro que tem muita coisa aqui que não dá nem para reportar, mas coisa simples, cara, coisa simples, vocês vão ver. Aí eu botei esse tema aqui de, tá, mas e daí? Information disclosure, ele revela informações importantes que podem até levar à falência de organizações, que nem eu citei para vocês anteriormente, tá? E por isso que ela é considerada uma falha, um bote, e por isso que tem gente que ganha dinheiro com isso. Que nem eu falei para vocês, eu fiz uma pesquisa aqui, dá para vocês também fazerem essa pesquisa no HackerOne. Algumas falhas de information disclosure é que eu encontrei com bote mais alto, foi de 400 reais, opa, 400 dólares, que foi justamente a do Discord que eu falei para vocês no início da aula. Tá? Agora a gente vai para a parte prática, a parte que todo mundo gosta, né? Então deixa eu pegar esse cara aqui. Deixa eu só mostrar para vocês aqui, mais ou menos, um roadmap de o que a gente vai fazer. A gente tem algumas pesquisas para fazer no Google, tá? A partir do Google a gente vai encontrar Trellos, vai encontrar GitLab, GitHub, depois a gente parte para o Ruiz, tá? Para quem não sabe, o domínio, o DNS de vocês, o domínio, por exemplo, petronogueira.com.br, entrega muita informação, tá? Inclusive CPF da pessoa. Resposta de API também a gente vai fazer com o Port Swigger, beleza? Cara, eu vou dar uma dica para vocês, que se vocês forem fazer o lab da Port Swigger, lembra que a Port Swigger é a empresa dona, é a owner do Burp Suite. Então, as ideias que tem desses labs aqui, é você resolver com o Burp Suite, tá? Então eu vou te mostrar as ideias por trás dessas falhas que eles colocaram aqui. Então essas últimas três aqui, eu vou fazer as duas primeiras com vocês. Essas últimas três vocês vão fazer por conta própria, tá? Vocês vão criar a conta de vocês aí, o lab é gratuito, e vocês podem fazer valer a falha de vocês aí, tá? Só para ficar mais na cabeça de vocês. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é acessar o Google, tá? Vamos só desligar o Burp aqui, só para a gente conseguir acessar. Beleza. Cara, o que a gente pode fazer aqui? Digamos que a gente quer encontrar o Information Disclosure, sei lá, de endereços, né? A gente pode utilizar o Google para procurar isso, só que se eu procurar só endereço, ele vai te dar uma definição, vai te dar umas paradas muito aleatórias. Só que no Google a gente tem o que a gente chama de Google Hacking, ou de Google Docs, tá? Que são algumas funções do Google, alguns parâmetros do Google que melhoram a sua pesquisa. Então, a gente fazendo isso, a gente consegue melhorar o que a gente vai ter no final. Então, por exemplo, eu posso utilizar o Google para procurar arquivos .txt, que estejam indexados e tenham endereço neles, tá? E se você está um pouco confuso do que pode ser isso, vocês simplesmente podem acessar esse cara aqui, ó, exploitdb, googlehacking. Esse ghdb aqui vai te dar alguns parâmetros do que a gente vai pesquisar lá. Então, beleza. Isso daqui é só para dar um norte para vocês. Então, vamos lá. Eu já dei um exemplo aqui que a gente pode pesquisar endereços por txt, né? Então, a gente vai colocar aqui file type, tá? File type, o que ele faz? File type, ele simplesmente procura por um tipo de arquivo. Então, se eu colocar txt aqui, ele só vai me trazer arquivos .txt. Então, quando eu fiz isso daqui, ó, eu já consegui dar essa página. Olha aqui. No robots.txt, eu já peguei o administrador, assim, de cara. Não precisei nem passar um dib, um goalbuster, nada. Eu já tenho a barra administrator aqui, que eu já sei que é um path desse site, né? Se eu copiar e colar aqui, ele já deve cair no administrator do site, tá? Então, isso daqui já entrega muita coisa também. A gente procurando robots.txt, tá? Já é uma coisa muito interessante. Ah, Pedro, se eu quisesse procurar só robots.txt, A gente poderia colocar aqui, em URL, que significa na URL, procure por robots.txt, tá? Então, tudo que for robots.txt no final, ele vai trazer pra gente, né? Ou não. Pera, só tenho que colocar o file type aqui. File type que eu tinha tirado. Senão, ele vai trazer qualquer coisa aleatória. Txt. Pronto. Aí, agora ele tem o robots.txt. De tudo que tu quiser aí, tá? Agora, esquece o robots.txt, tá? Então, vamos procurar endereços, né? Porque endereço também pode ser o information disclosure, certo? Por quê? Porque tá entregando endereço de alguma pessoa. Então, a gente pode colocar aqui, Em text, tá? Então, no texto, Que está indexado pelo Google, Procure por endereço. Eu vou colocar endereço aqui, vou ver se ele acha alguma coisa. Olha só. É um arquivo .txt que ele achou, ou não. Já é um falso positivo aqui. Vamos ver esse daqui. É um arquivo .txt? É, um arquivo .txt. Que, por favor, editor, que vai deixar isso publicado, borre isso daqui. Mas, ó. E-mail. Telefone. Cep. Endereço. Cidade. Tá tudo aqui, tá? Então, se essa empresa aqui tiver algum serviço de bug bounty rodando, Manda pros caras lá, tá? E me dá metade. Vamos digitar um negócio aqui. Olha só. Tem a vazada. E arquivo .txt que tá público no site. Eu não vou nem abrir, não. Tá? Mas, velho, o usuário, chanananã, senha, chanananã. Tá aqui a senha dos caras, ó. Geraldo, teste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nossa senhora, cara. É difícil, cara. Então, é isso que eu tô falando. A falha de information discode é muito de boa. Muito de boa. Agora, falta a gente conseguir direcionar isso certo. Então, por exemplo, eu tô fazendo um teste no Facebook. Então, eu vou tentar... Eu tô colocando um caso hipotético. É claro que os caras não vão dar um mole desse. Se derem, tem que apanhar de cinto. Mano, eu vou procurar, sei lá, o banco de dados do Google. A senha do banco de dados do Google, tá? O que a gente pode fazer também, que é interessantíssimo. Eu queria até discutir mais isso daqui com vocês. Mas eu já vou pular pra essa parte aqui. Eu vou manter o Intex, tá? E na URL, eu vou colocar htps2.barra.barra.trello.com. Cara, aqui é uma problemática muito grande, tá? Isso daqui eu não vou abrir. Vou deixar isso daqui quieto. É difícil, velho. É difícil tu não abrir alguma coisa aqui. Então, abram aí na casa de vocês. Porque se eu tiver que abrir isso daqui, o cara vai ter que ficar borrando o vídeo inteiro. Não vai ficar legal na hora da edição. Mas, por exemplo, o Trello, ele tem uma parada. Eu vou procurar outra coisa aqui no C-senha, tá? Eu vou procurar imagem, tá? Olha só. O problema do Trello é que o Trello, se você deixar ele como público, qualquer pessoa consegue visualizar o Trello, tá? Então, quando eu procurei imagem, ele tem alguma coisa aqui escrito imagem que ele conseguiu pegar pra mim. Porque tá indexado no Google, tá? Então, tem gente que larga senha de cartão de crédito, senha de e-mail, deixa o próprio e-mail ali, tá? E isso é um problema muito grande. Porque, por exemplo, digamos aqui que eu... Cara, eu acho que não vai ter, mas vamos ver se tem alguma coisa. Ó, tá vendo? Opa, esqueci de tirar ali, ó. Em url, htps, 2.0.0.0.0.0.0. Não tem nada. Por quê? Porque não tem nenhum card do Trello que tem a palavra Debug Hunter público, tá? Se tiver, tá privado. O Anderson fez o trabalho dele, se ele estiver usando o Trello, ele fez o trabalho dele de deixar privado. Então, uma dica pra vocês também, é quando vocês estiverem utilizando o Trello aí na empresa de vocês, deixe essa parada privada e compartilha com os e-mails específicos que vocês precisam. Porque se vocês deixarem público, qualquer um vai conseguir ler, tá? Ah, mas ninguém vai ter o URL, mas o Google indexa. Você acabou de ver que o Google indexa. Então, aí que mora o perigo de deixar o Trello público, beleza? Então, beleza. O que a gente pode fazer com o Trello aqui? Dá umas ideias aqui de o que a gente pode fazer com o Trello. A gente pode fazer isso. Digamos que eu estivesse fazendo o bug about pro Debug Hunter e eu queria saber se o Debug Hunter tinha alguma coisa no Trello, né? Eu posso procurar aqui? Eu acho que vai dar falso positivo, né? Mas eu poderia procurar, por exemplo, poderia procurar por Facebook, tá? Poderia colocar aqui em text também, banco de dados, DB, né? Pra ver se alguém colocou o banco de dados do Google ali. Perdão, do Facebook ali, num Trello que tá público pra galera, tá? Então, essa daqui é uma das ideias que a gente pode aderir. No Ruiz, tá? É ru.is. Ele também entrega algumas informações de Information Disclosure, tá? Você não vai reportar isso aqui. Por exemplo, ah, eu entrei no Ruiz, tem teu interesse lá. Isso tu não vai reportar, mas você pode utilizar o Ruiz justamente pra poder procurar pelos endereços. Então, tá? Fazer o cruzamento dos dados. Então, vamos lá. Se eu colocar aqui, ó, que é um exemplo clássico do Ruiz. Ó, tá no nome da cantora. Em algum lugar aqui tem o endereço dela. Ele só não quis mostrar agora. Mas se a gente for nesse cara aqui, ó, Ruiz.registro.br Tem o documento. Ah, perdão, é só no .com que mostra a informação do endereço, tá? Se a gente voltar aqui, deixa eu ver um que tinha até um tempo atrás. Eu informei pra pessoa. Ó, o pessoal do Técnicas de Invasão, que inclusive são nossos amigos aqui. Eles tinham um escritório em Santa Catarina. Santa Catarina, não. Florianópolis. E tava aqui o endereço cadastrado no .com. Então, tem uma galera que dá o vacilo de deixar esse Information Disclosure aqui, tá? Então, eu poderia simplesmente ir lá no prédio das pessoas e fazer o que eu quisesse lá. Então, isso daqui é uma falha de Information Disclosure. Te leva a um bounty? Não. Mas pode ser uma informação que você consiga cruzar lá na frente pra conseguir outro tipo de bounty, tá? Então, por exemplo. Aqui poderia estar um e-mail, tá? Tá arroba gmail.com. Mas poderia estar um e-mail de um outro domínio. E nesse domínio você consegue descobrir que tem uma integração com outro site. Tá? Então, são infinitas possibilidades. Vamos voltar aqui um pouco aqui no Google. Que tem uma parada interessante aqui também. Que eu só errei a ordem aqui. Em text, a gente pode colocar aqui senha, tá? Vamos deixar senha mesmo. File type. Isso daqui é assustador, cara. File type. A gente vai colocar backup. Bom. Ó. Isso daqui é a falha de Information Disclosure. Por quê? O somar meteorologia deu mole. Larga um arquivo .backup que tem a configuração do banco de dados. Entendeu? Isso daqui também é uma falha de Information Disclosure. Então, se eu estivesse fazendo um bounty. Para eu somar meteorologia. Eu já tinha. Pimba. Já tinha pego uma informação. Uma vulnerabilidade de Information Disclosure aqui. Justamente porque o cara deixou a parada. A deriva aqui. E cara. Não foi só ele. Né? Ó. GitLab. Aproveitando o GitLab aqui. Já vamos procurar. As ideias de procurar no GitLab. É justamente isso. Eu tenho uma empresa que eu estou fazendo bug bounty. Eu vou procurar se algum programador dessa empresa. É. Deixou vazar alguma coisa no GitHub. Né? Então, eu vou procurar aqui. Empresa. Só vou botar empresa, né? E aqui. Em vez de eu colocar file type. Eu vou colocar em url. Dois pontos. GitHub. Colocar HTTPS, né? Para ficar mais bonito. HTTPS. GitHub. Ponto com. Tá? Então, tudo que tiver empresa. Ele vai conseguir pegar para a gente. Ah. Se fosse, sei lá. Facebook. Vamos tentar aqui. Para ver se eu acho alguma coisa. Ó. Tem um monte de repositório lá. Que usa alguma coisa do Facebook. Então, se o Facebook não tivesse tomando cuidado com isso e tudo mais. Poderia ser alguma coisa que a gente poderia achar um bounty. Então, por exemplo. O programador do Facebook largou aquilo lá. E agora a gente tem acesso àquela plataforma ali. E consegue fazer o que quiser no Facebook. Tudo isso por conta de uma Information Disclosure. Agora a gente vai pular para a parte que é super prática. Super prática. Onde a gente vai pegar esse lab aqui. Do Port Swigger. E vai quebrar esses dois labs. Tá? É bem tranquilo de quebrar esses dois. Convido vocês a quebrarem o terceiro, o quarto e o quinto. Tá? Eu acho que são cinco de Information Disclosure aqui. Só para ficar bem gravado na cabeça de vocês. Mas antes disso. Deixa eu só recapitular para vocês aqui. Esse hands-on que a gente fez aqui. Então, a gente descobriu algumas ferramentinhas. Como, por exemplo. O Google. E o Ruiz. Tá? O Ruiz. Ele entrega endereços de pessoas. Se a pessoa tiver feito uma má configuração. Tá? Se a pessoa configurou em pessoa física. Por exemplo. Aparece o endereço dela lá. Se a gente quiser, por exemplo. Procurar usuário e senha. A gente vem aqui no Google. Coloca em texto aqui. Senha. Em text. Sei lá. Login. E em URL. Não bota nada. Bota file type. Sei lá. XLSX. Vamos ver se tem alguma coisa. Não. Não tem nada. Então, vamos botar onde tem XT. Colocamos o TXT. E pegamos de novo assim. Então, esses Google Docs aqui. A gente consegue concatenar eles. Para que a gente consiga vincular eles a uma empresa. Por exemplo. Que a gente esteja fazendo bug bounty. Ou um pen test. Então, essa é a ideia. De a gente conseguir utilizar essas ferramentas aqui. Tem outra forma da gente também fazer essa coleta dessa indexação. Que é com o site do... Meu Deus do céu. Está anotado aqui. Wayback Machine. Se a gente procurar aqui Wayback Machine. Esse site do Archive.org aqui. O que a gente vai ver com ele? Vou dar uma ideia para vocês aqui. O que a gente pode fazer. Se a gente colocar aqui. HTTPS. Dois pontos. Barra barra. Facebook. Com. Vamos dar um browse aqui. Vamos lá. Em 2006. Não sei nem se vai ter alguma coisa. Mas vamos lá. Em 2006. Eu cliquei aqui. É um snapshot da página. Do Facebook. Em 2006. O que isso daqui pode entregar para a gente? Digamos. Ó. Como é que era o Facebook em 2006? Digamos que teve. Algum problema. Tá. No Facebook. E acabou vazando um código. Ou o nome de uma pessoa ali. E eles corrigiram. Praticamente na mesma hora. Só que. Wayback Machine rodou. E Wayback Machine foi capaz de indexar aquela página antiga ali. Então. Se tivesse uma. Uma. Uma validação de usuário. Senha. A gente poderia pegar aquilo ali. E testar com aquele usuário. Senha. Né. Então. A gente ia conseguir. Entrar na plataforma. Através de uma information disclosure. De alguma coisa que ficou indexada. Antiga. Mesmo que eles tenham conseguido recuperar rápido. Colocar o site. No ar. Com mais rapidez. Infelizmente. Aquilo ali. Ficou para os antepassados. Agora. Basta vocês aí. Procurarem. Desde. 2000. Quando? Deixa eu ver isso aqui. Que até eu fiquei curioso agora. Vai que rolou um código PHP lá. Sem a extensão .php. Sem querer salvar o .txt. E. Pronto. Está aí. Para todo mundo acessar. Quem quiser acessar. Bom. Isso daqui só foi um exemplo. De como é que a gente pode fazer um information disclosure retroativo. Coletar essas informações retroativamente. Só para a gente não perder essa ideia aqui. De páginas que indexam as coisas para a gente. E agora a gente vai direto para o nosso lab aqui. Vou clicar nesse lab aqui. Vou acessar ele. Essa página aqui. É a página de um e-commerce. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Que a gente possa conseguir um information disclosure. Tá. Aqui não tem nada. Só que lembra que eu falei para vocês. Que o lab funciona tão bem. Mas tão bem que ele só funciona para você procurar falhas com o Burp Suite. Tudo bem. O Burp Suite é uma puta de uma ferramenta. Funciona muito bem e tal. Mas. Esse lab aqui é só para você encontrar falhas com o Burp Suite. Então não adianta você ficar procurando pelo em ovo aqui. Que se você não tiver com o Burp Suite habilitado. Você não vai encontrar nada. Vamos fechar aqui. Vamos dar o Start Burp. Está o Intercept aqui habilitado. Beleza. Então eu vou começar a dar uma fusticada aqui no site. Deixar o Intercept desabilitado por enquanto. Só porque eu quero fazer o Sitemap. Sair clicando nas coisas aqui. Até porque assim. O site não tem nem. Oh meu Deus. Muita coisa né. É só isso aqui. Praticamente só isso aqui. Né. Agora vamos dar uma olhada aqui. O que ele trouxe aqui para a gente no Target né. Fez o Request. Fez o Response. E eu vou dar uma ideia para vocês aqui. Eu já sei como é que é o problema desse cara aqui. Mas uma ideia para vocês. É. De conseguir um Information Disclosure. É justamente forçar a página a dar um erro. Então por exemplo. Digamos que a página não estava esperando aquele comportamento ali. Tá. Então ela vai fazer o que. Ou ela vai te entregar parte do código. Tá. É. Ou ela vai. Tratar aquele erro ali bonitinho. Que nem era para estar sendo feito. E não vai mostrar nada. Tá. Então vamos ver o que a gente consegue fazer. Uma coisa que me chamou muita atenção. Foi esse Product ID aqui. Ou ele tem um SQL Injection aqui. Tá. Que não é o caso desse. Dessa live aqui de hoje. Ou ele tem alguma coisa. Além né. Então. Por exemplo. Se eu mandar ele aqui para o Repeater. Eu consigo ter. Algumas informações diferentes dele. Tá. Deixa eu colocar o render aqui. Só para vocês verem. Tá. Abre o produto 2 né. Vamos abrir o produto 3 aqui. Parece que nada né. Vamos ver aqui. Mais ou menos quantos produtos tem. Deixa eu clicar no último. View Details. Então 20 produtos né. Então vamos tentar colocar um 21 lá para ver. se vai dar alguma coisa diferente. 21. Vamos dar um send. Já deu um erro diferente. Deu um not found. Só que. Não mudou nada para a gente. Né. Então. Sei lá. Sabe quando tu bate com a mão no teclado assim ó. E gera qualquer coisa aleatória. Vamos tentar isso. Vamos forçar um texto. Porque as vezes a página ela está fazendo uma validação. Para inteiro lá do outro lado. Até se a gente colocar sei lá. 1.25 vírgula. Sei lá. Alguma coisa do tipo. Poderia ir também. Ó. Ele deu um erro. Porque ele não estava esperando. Ele estava esperando. Um. Int. Aqui ó. Parse int. Então o Java não conseguiu fazer o parse int. O que ele fez? Quebrou a página. Quando ele quebrou a página. Ele já trouxe um monte de coisa aqui para a gente. E. O que de mais interessante ele trouxe para a gente. Que a gente pode utilizar. Até para fazer. Um balde futuro. Por exemplo. Descobrir uma vulnerabilidade. De uma versão. É justamente isso aqui. A versão do Apache. Não sei se vocês estão vendo. Enfim. Aqui embaixo está. Apache Struts. 2.2.3.1. Tá. Eu vou copiar isso aqui. Vou lá no. No. Submit Solution. Vou dar um paste aqui. Solved. Tá. Então. A gente conseguiu. Solucionar esse lab aqui. Por quê? Porque a gente simplesmente. Achou a versão. É. Daquela página ali. Que estava rodando. Então. Information Disclosure. É simples. É uma falha simples. Então. Basta você. Pensar o que você vai fazer. E encaixar aquilo ali. No bug bout. Que você vai fazer. Ou no pen test. Que você vai fazer. Então. Por exemplo. Aqui. Eu achei a versão da página. Eu poderia. Jogar isso daqui lá. No Exploit DB. Claro que isso daqui. É hipotético. É só um lab. Jogando isso daqui lá. No Exploit DB. Eu poderia. Procurar a vulnerabilidade. Se eu achasse uma vulnerabilidade. Para aquele cara ali. Porque eu. Através. De uma falha. Eu consegui pegar aquela informação. Eu consigo. Tanto aquela informação ali. Para a vulnerabilidade. Sei lá. Uma vulnerabilidade de RCE. De Remote Code Execution. Eu poderia usar aquilo dali. Ao meu favor. Porque eu descobri. A versão daquela página ali. Tá. Do Apache. Que estava rodando. Beleza. Vamos para a segunda aqui. Esse cara aqui. Ele está falando. Que a gente tem que encontrar. Uma Secret Key. Olha só que interessante. Daí a gente vai. Caçar. O que tem nessa página aqui. Para a gente. Procurar a Secret Key. Desse cara. Tá. Como é que a gente vai achar. Essa Secret Key. Com certeza. Alguma conversa. Das. Das ferramentas. Deixa eu só trocar aqui. Eu vou botar para 17 de novo. Porque eu não estou enxerrando mais nada. Beleza. Melhorou um pouco. Tá. Então o que eu vou fazer aqui. Só para melhorar. Eu vou dar uma limpada nesse cara aqui. Beleza. Dar uma limpada aqui. Vamos dar uma F5. Está vendo que é praticamente a mesma página. Então eu tenho que encontrar. Essa API Key. Né. Aqui ele já está te dando. Encontra a API Key. Só que quando você está fazendo. Um Pentest. Um Bug Bout. Você não tem isso. Você vai no Feeling. Né. Então pode ser que você encontre uma API Key. Jogada na página. E consiga isso através do Information Disclosure. Tá. Às vezes. Você está naquela página lá. E você vai pensar em outra coisa. Ah. Vou procurar essa página aqui no GitHub. Aí o programador do GitHub. O programador subiu no GitHub. Público. E tem. Sei lá. A API Key. Da Amazon. Lá. No GitHub. Né. Então isso daí. A gente pode encontrar facilmente. É simples. É só a gente saber direcionar o nosso alvo. Tá. Então beleza. Vamos dar uma olhada aqui. O que ele trouxe para a gente. Né. Vamos ver aqui. Se no Request ele. Não. Só tem uma seção aqui. Na imagem também. Não. Tem nada de mais. Né. Ele. Ele faz a requisição dele ali. Nada. Tá. Mas se vocês prestarem atenção no negócio aqui. Que eu prestei atenção. Se vocês estiverem familiarizados com PHP. Tem algumas partes do PHP. E tem uma pasta. Um diretório em específico. Que é. Um diretório onde tem algumas coisas importantes. Para a gente descobrir versão. Se o servidor está rodando. Está rodando com qual usuário. Que é a CGI BIM. Então essa pasta chama atenção. Tá. Então tem essa CGI BIM aqui. E olha só. PHP info. Será que eu consigo alguma informação? Vamos lá. Vamos jogar ela aqui no Request. No Request não. No Repeater. Vamos repetir ela aqui. Send to Repeater. Vamos mandar. Mandamos. Vamos dar um render aqui. Olha só. Aqui já é uma fala de Information Disclosure. Por quê? Olha só. Descobriu a versão do sistema operacional. Já descobri com PHP 7.2. Vamos ver o que mais aqui. A que roda FTP. Por exemplo. Vamos ver o que mais. Versão do Ubuntu. É 18.04. Tá. Então só desse cara aqui. Está habilitado. Só da gente ter achado ele sem querer aqui. Quando a gente foi ver o target. A gente já conseguiu. Uma falha de Information Disclosure. Só que será que a gente achou. Nossa PHP Key lá. Será que tem alguma coisa cadastrada. Nesse cara aqui. Não sei né. Vamos lá. Vamos lá. Parece que não tem nada. Vamos dar um Ctrl F aqui. Para pesquisar. Ctrl F. Não está funcionando. Então vamos dar um Ctrl F aqui. Show. Key. 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 Parece que não tem nada né. Como é que é o nome do nosso negocinho lá. Vamos voltar aqui. Secret Key. Vamos procurar. Vamos ver se ele acha algum match com o Secret Key aqui. Opa. Olha aí. Ela vai na nossa cara o tempo inteiro a Secret Key. Então se a gente pegasse a URL aqui. Seja. PHP.info. Colocar lá o nosso navegador. Que vai ser mais fácil né. Colocar aqui. Tirar esse barra aqui. Vou dar um Ctrl V. Vou conversando com vocês aqui. Enquanto ela está destrabando. Vocês entenderam mais ou menos a ideia. O que que esses labs aqui foram para a gente entender o que né. A gente já entendeu lá. Que se a gente fizer uma pesquisa X no Google. Ou fizer uma pesquisa no Web Archive. Que é o Archive.org né. Que é o Wayback Machine. Então a gente consegue algumas informações privilegiadas. A gente pode conseguir boards do Trello. Que estão públicos. Tem usuário. Tem senha. A gente pode conseguir. Por exemplo. Usuário e senha de arquivo TXT né. A gente pode conseguir. Até Google Drive aberto. Tá. Público. Vocês podem pesquisar. O Google Index é isso também. Então. Dar um exemplo para vocês aqui. Teve um tempo atrás. Que o STF. STF não. O Planalto. Perdeu algumas contas de rede social. Essas coisas do tipo. Por quê? Porque os abençoados lá do Planalto. Campanha de marketing deles lá. O time de marketing. Criou um arquivo. De planilhas. Do Google. Colocou todos os usuários sem exil. Lá das redes sociais. E deixou público mano. Deixou a URL lá. Para quem quisesse acessar. Então. Só. Praticamente fizeram essa pesquisa. Acharam o formato de disclosure. Lá nas ferramentas do governo. E fizeram só o ser danado lá. Tá. Isso. Um caso verídico. Chegou a sair no globo.com isso. No globo ele não costuma. Dar muitas notícias dessas. Vazamentos. As coisas assim. Mas. Essa em específico. Está muito ridícula. Que os caras deixaram acontecer. Tá. Então. O que que a gente ia fazer aqui. Eu só ia finalizar. Eu só ia pegar aquela secret key lá. Que a gente achou. E jogar aqui. Então a ideia da gente. Ver esse lab aqui. Da port swig. É justamente a gente ver. O que está falando por baixo. Né. Porque a página. Ela se comunica com o back-end. A menos que ela seja uma página estática. Ela não vai se comunicar com nada. Tá. Ela só provavelmente vai se comunicar. Com algumas. Ah. Algumas ferramentas externas. Tipo um jQuery. Um bootstrap. Um CSS da vida. E isso. Deu para a gente. Informações como. O erro lá da página. Né. E também deu a informação. Do php.info ali para a gente. Né. Então. Do php.info. Tinha aquela key ali. E a gente conseguiu. É. Descobrir. E finalizar esse lab aí para a gente. Beleza. Eu não ia fazer nada de mais aqui mesmo. Só ia colocar lá. E mostrar para vocês. Que está solucionado. Se vocês forem seguir essa. Ah. Eu vou procurar no Google Docs. Alguma coisa relacionada à empresa. Que eu estou fazendo bug about. Dá uma olhada também. Ah. No GD. G. H. D.B. Que é a Dexpoint Database. Que eu mostrei para vocês. Que é justamente um carinha. Que tem lá. Várias queries. Vários docs. Zinhos lá. Já prontos para você procurar alguma coisa. Então você vai mudar. Uma coisa ou outra. Por exemplo. O nome da empresa. E vai conseguir achar. Bastante coisa ali. Até os exemplos que eu dei aqui. Dá para tu conseguir um bounce maneiro. Com os exemplos que eu dei. Só vocês saberem direcionar. Justamente para as empresas. Para as plataformas. Que vocês estão fazendo bug about. Um conteúdo muito bom. Né cara. A gente prova que. Bug about. Não é bicho de sete cabeças. É. A gente pode encontrar uma falha boba. Às vezes. Demora dois minutinhos ali. Fazer uma pesquisa no Google. Encontrar falha. E ganha 500 dólares. Em cima da falha. É. É. Com o próprio Google mesmo. Exatamente. Não precisa nem ter falha. Não é nada. Uma ferramenta. Uma das maiores ferramentas de hacking que existe. Exatamente. Que tem mais conteúdo no caso. É a ferramenta mais poderosa que tem. Então é muito massa. Poder. Poder saber. Hackear com o Google. Poder saber. Achar informações com o Google. E. E. É tipo uma. Uma ferramenta de pen test. Que faz. É. Que faz. Uma pesquisa no mundo inteiro. Em todos os sites que existem. É. Lembrando que tudo que a gente fez aqui. Não é nem ilegal. Né cara. A gente achou endereço. Achou e-mail. Senha de muita gente. Não é ilegal. Porque a pessoa deixou público. Então quando ela estava aceitando os termos. Da ferramenta que ela estava usando. Ela sabia que aquilo dali ia ficar público. Ou não leu os termos. Né. Esse que está aí que mora o perigo. E deixou tudo lá público. Para todo mundo acessar. Então. Não tem nem o que reclamar. Cara. O erro foi da pessoa que configurou aquilo dali. É. O cara colocou o trelo público. O robôzinho do Google. Só sabe fazer o trabalho dele de ir lá. Exatamente. E indexar. Exatamente. Vamos. Bora caçar as falhas aí no Google. Bora no seu próximo alvo. Usar as dorks aqui que o Pedro mostrou. Para poder fazer as pesquisas de trelo exposto. De várias outras coisas aqui. Então. Então bora lá. O pessoal que está aqui é obrigado a achar a falha agora. Valeu Pedro. Pelo conteúdo. Foi bem bacana. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Valeu pessoal. Boa noite.